Tito JV Crente Loco Grajaú Meu discurso não é via Skype Não usava tênis da Nike Os mano de moto, eu de bike Esse era o meu naipe O cão queria eu de pistola Só que Deus me deu um mic Pra subir em cima do palco E destruir tipo um strike Sai da mira da snipe Parei de ir na Nitronite Parei de querer ostentar Rolex E o White Bright Porque a verdade dói Mais que a mordida do Spike Porém ela liberta E liberdade é a vibe Nem toda riqueza é justa De exemplos temos o Ike Se o assunto é dinheiro Aí as biate diz que like Eu tô mais quente que os fire Derretendo os ice Esse é meu type Sem trike Tô no estilo prototype Sem site Sem slide Sem photoshop Sem bite Eu tô light Mais dedicado Que o Rio da Street Fighter Antes de pensar no drive Tem prive Então ponta até vibe Não seja como Optimus Prime Quer sabe? Sou nativo tio E defendo minha trave A todo time online Buscando o flow No boost a raime No que cita é IAP Minha nota é tem Não naide Te shine Sequência de punchline Nem aí pra raciocite Com seu alimento diet Não enxerga a realidade Fica na TV smart Força igual ao Gorodaime Até pra levantar um low height Predador Shark Só raider entrando pra esse mosaic 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 Tá ligado Transcrição Notí Obrigado.